Positivo. Positivo. Pô, eu caí da sala, mano. Vou chamar de novo. Aguarde. Guarde. Guarde. Tô na lobby aqui. Pô, mano, eu baixei o jogo, nem sabia que era de terror, viado. Ah, começa não. Pô, tenho medo dessas paradas, né? Pode ficar tranquilo. Que horas quer ir agora, ô Tequila? 5h19 da tarde. Ah, então tá tranquilo, velho. Aqui é 3h19, o horário das almas, Deus me livre. Pô, isso é perigoso, velho. Não, não, não. Tenho medo da monte de pantanha, velho. Da o quê? Ei, como é que acende a luz? Mano, acende a luz no clique. Interruptor. Aí, ó. Beleza, todo mundo tá aqui então. Acho que a gente tem que entrar nessa porta aqui, ó. Peraí, cadê? Vai devagar, macho. E aí, já foi? Peraí, peraí. E aí, peraí, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Entrou? Ué, só entrou nós dois aqui. Cadê o resto da galera? Peraí. Eu entrei com a ruiva. Estão entrando, estão entrando. Eu entrei com a ruiva. Ah, macho, acho que eles começam lá do outro lado do mapa, mano. Será, velho? Pô, tô vendo lá. A gente tem que encontrar ele, né, não? Não, mas... Stay close, fique perto, pô. O cara já ficou longe. Vai, vai na frente aí, vai na frente. A tela tá escura aqui, velho. Mas vocês já estão num lugar aí, numa cidade? Não, ainda não. Ué. Então tá carregando ainda. Ah, então... Super C é bomba igual o meu, mano? Mano. Cara, será que ele tá passando ainda pela parte da porta, velho? Não é possível, mano. Não, nós tá na porta aqui. Os dois disparados aqui na porta. Tá eu, Coringa, aqui, mano. Passa por essa porta aí, pô. Não, nós já passou, mas nós tá num... Sei lá, mano. Num quarto escuro. Mas não deu, lá. A gente tem que achar eles, Coringa. A gente tem que achar eles lá. Mano, eu acho que eles estão no lobby lá, né, pô. Vê se vocês conseguem voltar pra aquela sala. Nós tá na sala. A gente entra na porta que você já entrou. E não tem nada. Vai devagar, vai dar um susto infeliz. Ei, mano. Peraí, eu acho que isso aqui tá errado, pô. Chamei os caras pra cá onde que a gente tá. Mas, gente, vai pra onde, meu amigo? Os caras devem estar no lobby ainda, véi. Por que que todo mundo é uma ruiva, véi? A gente vai de nada pra lugar nenhum, pô. Settings e abaixar a música. Deixa eu abaixar essa música aqui, véi. Pessoal, pode deixar aqui no Sub-English. Eu posso ler pra vocês, viu? Ai, sim, caralho. Realmente, então. Tá bem cê, tá bem. Mano, tá bem cê na inglês, viu? Ó, tem um negócio aqui, ó. Eu acho que bugou, mano. Porque nós tá numa sala, numa caixa preta aqui, mano. Uma sala escura. Então, pera, eu vou voltar pra lá. Menu. Ô, mas... Você mandou um novo convite, não mandou não? Porque aqui eu caí. Fui, mas eu saí agora. Eu sei. Eu sei o convite que você mandou aqui. Eu caí também. Tá. Sala toda bugada, véi. Friends only. Multiplayer. New game. Criei a sala. Fui pro lobby. Criei amigos. Chamei o Magrim. Chamei o Tomar no Cu. E chamei o Tom Jero. Tô aqui na loba, tô aqui na loba. Ou será que era pra essa porta aqui que a gente tinha que ir? Acho que não é pra vir pra cá, não. A single soul is not an old. É uma alma sozinha, solitária, não é o suficiente. Então tem que ir os quatro, né? Tá, explica os quatro, então? Ou será que é aqui? É porque aqui atrás também tem uma porta, tá me entendendo? Mas não abre, véi. Onde é que você vê isso aí, véi? Ah, porque não abre realmente. Agora, tenta o Magrim e o Tomar no Cu e na frente aqui, véi. Pô, cara. Mano, por que que todo mundo é uma ruiva? Não faz sentido nenhum. É aí mesmo, essa aí mesmo. Não, essa aqui não é uma ruiva, ó. Essa aqui, ó. Os fãs aqui também. É um homem. É, você é um homem, véi. Mano, vamos entrar aqui nessa porta aqui, todo mundo. Um, dois, três e vai, 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 vai. Vamos entrar todo mundo junto, três, vai. Vai, vai, pô. Não, vai na frente, vai na frente. Vai na frente. Aí, ó. Entrei, entrei. E aí? Entrei, entrei. Mano, tô com a não ser diferente agora pra ver aqui no ouvido. Mas nada aconteceu. Mano, eu tô no mesmo lugar aqui ainda. De novo. Vocês estão no menu do lobby ainda? Não, não, não. No menu do lobby, é. Naquela salinha da sala de jantar lá, véi. Começou. Que isso, Jesus? Deus do Deus, véi. Vai na frente aqui, vai. Sai! Pô, tem outra porta aqui atrás, aqui, mano. Mas não leva a lugar nenhum. Ué, mano. Devagar, devagar, macho. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar. Vai devagar, mano. Era pros caras aparecerem em algum lugar aqui, pô. Acho que nós estamos no meio da rua aqui, mano. Vocês estão na rua? Estamos na rua, e vocês? Meio da rua, meio da rua. Você tá na casa ainda. Eu tô na rua também. Acho que a gente tem que se encontrar, pô. Da onde? Ué, porque se aquela porta atrás deles lá não abrir, às vezes a gente tinha que ir pra... Opa! O que é isso, macho? Ué, voltamos pro zero, ué. Macho, é porque a gente tá andando longe um do outro, tem que andar perto um do outro, mano. Ah, stay close. Fica perto aqui, então. Vai devagar, tá andando igual a um foguete, mano. Tá magrinho aqui, magrinho? É você? Ah, eu mesmo. Onde nós vamos, magrinho? Mano, nós tá perdido aqui, mano. Os caras se divertir, só os caras... It's not easy to go further. O que significa isso? It's not wise to go further. Não é fácil ir pra frente. Wise não é sábio, não é sábio ir pra frente. Macho, nós vamos levar um susto aqui do tamanho do trem, curinha. Vai devagar, mano. Vem comigo. Às vezes aqui é onde a gente tem que pegar as caras. Peraí, peraí, macho. Tem um bicho aqui me puxando aqui, mano. Vai devagar aí, mano. Cadê tu? Que bicho te puxando, meu irmão? Tô falando pra tu, macho. Você sabe que você corre no shift, né? Você tá desfilando aí, mas... É, mas tu tá indo de uma vez aí, a gente vai tomar um susto aqui do tamanho do mundo. Não, no começo de jogo assim não dá susto ainda não. Caralho, volta, volta, volta. É isso, macho. Aí sabe correr, né? Vem, vem, vem. Devagar, devagar, devagar. Devagar. Tu tá indo andando sem luz, é? Não, tô com luz, é? Devagar, devagar. Essa música real desgraçada, tensão, macho. Devagar, devagar. Devagar, pô. Ei, não, macho. Ei, ei, ei. Corro não, não corra não. Vem acompanhando, que aí você enclosando, nós voltamos lá pro começo. Ei, Coringa, não, é devagar, macho. Tá muito rápido, macho. Mano, eu tô dando uma shiftada e já paro. Pronto, pronto. Pronto, pronto, pronto. Ei, ei, ei. Ô, ô. Pera aí, é isso? Segurou. É isso, meu Deus. Jesus. Vai primeiro, vai primeiro, vai. Tu é corajoso, vai primeiro. Pera aí, deixa eu analisar, que isso aqui não tá com cara de que nós vamos buscar os caras ali, não. Macho, acho que... Pelo meu Deus. Que isso? Que isso, macho? Eu acho que esse jogo é duo. Todos os vídeos que eu tô vendo aqui é duo, jogando. Será, velho? E por que que a log é de quatro e de uma quatro, então? Não faz sentido, mas todos os vídeos que tem no YouTube é dupla, jogando. Será que a gente tem que jogar até achar o... Uma parte que libera mais dois? Poxa, três, velho. Pera aí. Já, mas isso aí, Coringa, de volta do mesmo canto, foi? Será, velho? Ué. Não, pô. A gente tava virando pra direita, agora estamos voltando pra esquerda. Aqui, isso aqui nem tinha, ó. Ramei, ramei. Vê, vai na frente um pouco aí também, velho. Pera aí, macho. Pera aí. Pera aí. Não tem medo, não mentir, não. Estou sincero aqui. Estou contigo. Relaxa, eu não vou sair de perto porque eu jogo é stay close. Significa, fique perto. Pera aí. Esse corredor assim, macho. Dá medo demais. Pera aí. Peraí, muita cadeira, muita coisa. Mano, nós não estamos andando em círculo não, né? Tamo não, tamo não. Peraí macho, peraí, a luz aqui não tá dando efeito não, a luz aqui. Tá dando vencimento não. É porque tá tudo aceso. Parou, 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 pelo amor de Deus, Jesus, Jesus. Parou, parou. Parou, macho. Onde é que tu tá, macho? Tem um negócio aqui na frente aqui, é sério macho, é sério, é sério. Mano, isso aí deve ser o boneco do lobby que pode trazer mais dois, pô. É sério macho, é sério. Tremendo todinho, mano. Peraí, devagar, devagar. Tá aqui na frente, tá aqui na frente, tá aqui na frente, Jesus, Jesus. Tá aqui na frente, tá aqui na frente. Tá aqui na frente. Mas tá aqui na frente mesmo, mas tá parado, pô. Mano, o jogo de terror assim não dá susto nos primeiros minutos não, mano. Vai devagar. Não dá não, né? Não dá não, né? Devagar, devagar. Vai na frente, vai na frente. Vai na frente também. Deixa de ser cagão, meu irmão. Vambora. Macho, esse bicho aí, ai meu Deus, ai meu Deus, Jesus. Passar do lado aqui. Não tá fazendo nada. Passei, passei, passei. Passei. Passei também, passei também. Ai meu Deus do céu. Mas é por lá, pô, que tem que passar, véi. É não, macho, é não. É sim, pô. É sim, pô. Pera aí, macho. Pera aí, pera aí. Pera aí. Pera aí. Ou então... Tira a luz da cara dele. Tira a luz da cara dele. Tira a luz. Ai meu Deus, cadê ele? Aí tá aqui, tá aqui, tá aqui. Meu Deus. É porque olha o que acontece. Dá pra gente ir por ali ou então dá pra passar por ele. E agora? Eu não sei qual que é a boa não, véi. Vamo por aqui mesmo. Passar por ele, vamo. Passar por ele, vamo. Por ele? Ele não vai morder não, mano. É, bora. Então bora, então bora. Meu Deus, ai meu Deus, Jesus, ai meu Deus. Pera aí, pera aí. Por aqui, pela... Com licença, viu? Com licença. Ai meu Deus, voltamos, mano. Voltou, mano. Voltou muito longe, mano. Ainda bem que a gente voltou, macho. Ué, doido, mano. Mano, ainda bem que a gente voltou, voltamos pro lobby. Vamo correndo juntos. Chega aí, chega aí, chega aí. Bora, 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 bora. Não sai de perto não, sai de perto não. Não, pera aí. Não, não desce não, desce não. Vamo subir nas casas aqui, macho. Nas casas aqui, ó. Vem aqui, vem. Não, mas nas casas nós vamos fazer o que nas casas, cara? Macho. Não tem umas casas pra cá não, pra gente entrar não. É, mas... Pera aí, macho. Calma. Aqui, aqui, ó. Vixe. Fechado. Vai entrar não aqui. Mano, eu acho que aqui, ó. Aqui tá aberto, aqui tá aberto. Aqui, ó. Cadê? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Meu Deus, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem, 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 tem. Parou, parou, parou. Tô escutando as paradas ali em cima, eu acho, mano. Tô escutando as paradas ali em cima, eu acho, mano. Um número de telefone pra chamar. Então, eu vou deixar essa parte aqui em Mitezo. Meu carro caiu um pouco mais de fora da cidade. E eu não tenho aqui pra ir. Eu encontrei uma quente sala no segundo. Eu planejo ficar lá por noite. Eu me desculpe pela inconveniência. Se necessário, eu vou pagar por meu ficar em Morte. Pronto. E aí? Parece que alguém morreu aqui. Tem legenda, não? Entendi. A legenda tá em inglês, velho. E eu acho que foi essa parte que eu vi do vídeo aqui. Vai lá. Peraí, peraí. Parece que tem gente que morreu aqui. Peraí, não, peraí. Alguém morreu. Peraí, vou na frente, é? Vai na frente, né? Vai na frente, né? Não, não, não. Não, não, não. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Bota a luz, não. E agora? O que a gente faz? Não, não, não. E agora? Comigo. Baixa agora, mano. Vai lá, pô. Ê, mas... Cadê tu? Ê, pô? Vem comigo aqui, vem comigo. Vem comigo, comigo. Peraí, vai devagar, vai devagar. Peraí, 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 peraí. Eu acho que... Não, 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 não. Eu acho que caluso ele te pega, pô. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. O que é isso? Voltamos pro lobby lá. Peraí, cara. Tudo aí, ó. Oxi. Cadê? Deixa eu ver isso, mano. Mano, não tem alguma parada que a gente não entendi, pô. Mano, mas a gente... É, velho. A gente tá fazendo alguma coisa errada, velho. Ei, macho, os bichos são feios, viu, mano? Ué, tu tá medo demais, mano. Botou todo mundo, botou todo mundo? Ué, a gente... Parece que o Tom se fodeu e o bicho mandou nós pro lobby aqui, velho. A luz é a fraqueza. Tá. A luz é a fraqueza e o bicho em cima da gente, macho? É, eu acho que é isso, velho, que ele quis dizer. Então quer dizer que a gente tem que andar com a luz direto? É, a gente tem que andar com a luz, mas tipo assim... Com a luz ele não ataca a gente, mas a gente não sabe, não tem bicho, né? Porque, tipo, eu olhei pra trás, quando eu olhei pra frente ele tinha me comido. Não, peraí. Ô. Não, peraí, peraí. Tinha acertado. Mano. Pronto, puxou, puxou. Bora, bora. Peraí, vai devagar, mano. Meu Deus. Vai. Tem condição o cara se perder no lobby, não, mano. Vamos lá naquela casa lá. Só chega, só chega. Macho, teu boneco aí tem um foguete no carretel, mas corre demais, mano. Tu tá apertando shift, velho? Meu amigo, eu tô apertando, mas aqui não é igual a você não aí. Seu boneco aí é... Aqui, ó. It's not wise to go further. Aqui não, macho, não é aqui não. Peraí, é... Não é aqui pra trás, não. Ali tá fechado. Aqui, aqui não. Ah, não. Original fechado também. O que é que tu achou, mano? Onde é que tu achou naquela hora? Mano, era ali eu acho, mas agora já deu ruim. E o bagulho é mapa aberto, pô. Aí que é loucura, velho. O foda é que tipo, eu não posso me distanciar de ti pra poder... Aqui, 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 ó. Safe zone, safe zone. Ah, esse cara é amigo então. Tá errado. Acho que é, pô. Como é que fala com ele? Como é que fala com ele? Código mossa, é? E aí, amigo? Chico estado. Entra. Falou com ele aí? Não sei como é que fala não, velho. Oh! Tá indo, tá indo, tá indo. Onde está... E aí... Só vem, só vem. Por aqui, deve ter mais alguma coisa... Põe, 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 põe. Põe, põe, põe. Xenosaga, Superfabios, wrote this. Meet him. I love you, Moj. Sei lá. Vem escrever essa parada aqui. Dá para pegar uns itens aqui na mochila? Mano, a gente tem que entender qual que é o objetivo do jogo. Que salva as paradas. Cadê aquela casa lá que tu achou, Moj? Mano, não foi aquela ali, pô. Que estava cheia de fumaça, mas agora ela não está com fumaça mais, ó. Ou tá? Nem lembro onde que era, velho. É para que a vizinhança tem daqui. Olha lá, naquela lá, eu acho. Não, aqui é o começo do game, pô. Não é? Não é? Mano, eu acho que onde tem fumaça é onde a gente tem que ir, velho. Não é? Não é? Não é? Não é? Pera aí, calma. Pô, não faz sentido, pô. A gente é muito ruim no game, mano. Macho, bora descer nesse metrô aí, bora. Bora, bora. De novo, de novo, de novo. Macho estava com som, passou for som, mano. Foi. Agora aqui, ó. Antes também a gente conseguia entrar aqui. Parece que agora não consegue mais, ó. Certo, então pera aí. Não consegue. Opa, acho que dá sim, hein. Dá sim, dá sim. Pó vim, Pó vim. Pó vim que é sucesso. Ah, macho, eu já entendi. Mas é como se a azar não estivesse impedindo a gente ir, entendeu? Então onde tem fumaça tem... Entendi, mano. É para a gente ir, mano. Entendeu? Tá, então vem. Macho, eu não entendo por que que... Posso seguir, posso seguir. Essa parte que a gente já passou sabe que não tem nada. Eu sei, macho. Mas eu estou tentando ir, mano. O teu aí... O teu aí é um foguete no carretel, bicho ligeiro. O meu aqui é uma bola de ferro nos pés, mano. Pode confiar. Pode vim. Tá bem, tá bem. Aí, estou indo. Dá nem para pular aqui, mano. Só vem, só vem. A gente tinha que entender a história também, né, velho? Por que que a gente está aqui? Um tanto de pergunta. Cadê o velho que está aqui? Não, não. Não é aqui não. Eu tenho que descer mais. Estou indo, estou indo. Anda, seu infeliz. Anda. Pulou, pulou. Tá. Aí eu pulando, pulando. Aí, bora. Olha, tu está correndo aí, o meu aqui. Estão falando que é na casa, mano. Estão achando que nós estamos no lugar errado de novo. É na casa. Será, mano? Esse metrô aqui não tinha um velho lá? Mas o velho é mais para frente, pô. É, está tudo aqui. Está até bom ver o vídeo do cara lá, porque aí a gente toma... Começa do zero mesmo, literalmente. A gente já sabe a proporção da parada, né? É, não, velho. Tem que interagir com o velho no começo. No começo? A gente tinha que interagir com o velho lá, mano. A gente não interagiu, está errado aqui, então. Aqui, ó. O velho aqui, ó. Vamos interagir com ele. Vai, fala aí com ele. Como é que fala com esse bicho? Como é que fala com esse cara? Deixa eu ver aqui, ó. Para interagir, é. Apertando aqui, ó. Para quebrar, o velho aqui não vai. Acho que eu estava morrendo de medo. Vou mentir. Agora eu sei que ele é inofensivo. Estou mais tranquilo. Agora que deu para ver que ele não faz nada. Mano. Vamos continuar o caminho. Acho que nós vamos acabar voltando para o lobby por aqui. Calma aí, calma aí. Não, macho. Aqui a gente já... Aqui é voltando. Vamos passar do velho para frente. Então, mas do velho para frente tem uma porta fechada, pô. Tem que pegar a missão lá em cima. Tem que pegar a missão? É. Eu acho que o Bisu é aquela casa mesmo, viu, Coringa? Será, velho? Eu acho, viu, mano? Aquela casa ali... Tu tinha até o mensalzinho no começo, né? O que é que tu acha? Então vamos voltar lá. Ó, caiu. Caiu. E acabou. Mano, que loucura, velho. Vai ter que pegar a missão no barro. Ele vai te dar uma charada para você. Coloca em português, não tem. E aí? Bora. Se quiser um Devour aí, mano, eu estou baixando, hein? Cês têm? Cês têm Devour? Devour? Não, eu posso pegar aqui. Eu tenho também. Bota para baixar um Devour aí então. Deixa eu pegar aqui, peraí. O cara falou que tem que ir lá, né? Na Paradex. Certo, peraí. Onde é? Onde é que é? Na casa? Não sei se é na fumaça ou se é no barro. Tem que pegar a missão que falaram. Acho que é nessa casa ainda, não? Aqui tu lê o texto? Aí, eu acho que é aqui, ó. Então, mas aqui não dá nem para passar. Aqui também está pesado, viu? Aqui está... Aí, dá, ó, dá, ó. Aí, porra. Ah, a hora já está pesada aí, velho. Tá, viu? O negócio aqui está... Cadê tu? Tô procurando, velho, do... Aqui, achei. Vem aí, vem aí. Aí, ó, vem reto aqui, ó. Direita, direita, direita. Volta. Direita. Aí, ó, eu estou buscando luz aqui, ó. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mano, então. Estou apertando o E nele aqui e não está dando. Peraí, deixa eu ver aqui. Mano, eu acho que é a casa mesmo, porém. Isso é a casa. Aperta o E e segura tão longe. Não, a gente está perto e mesmo assim não está dando, mano. Mesmo assim não está dando, nem eu nem ele. Mas o susto aqui é cabuloso. O susto aqui é cabuloso. Ele está se vindo só para salvar o game, velho. Que jogo difícil da porra, meu irmão. Ele não é, macho. É, macho. Eu acho que é aquela casa mesmo, porra. Vamos na casa, vamos lá. Ah, a casa não dá para entrar, porra. O boneco está travado aí na porta. Como é que entrou naquela hora? Como é que entrou naquela hora? Não sei. Ó, easy not, se for... Tá, vai. Fica pulando aí e tenta entrar. Olha lá, aqui eu já não consigo passar mais, ó. Já era. Não consigo nem passar. Não, mano. Caralho, que negócio difícil, mano. Como é que no metrô tem a fumaça e a gente consegue ir e aqui não consegue, nessa casa aqui? Exato. Aqui para a esquerda deve ter outras casas também, não sei, mano. Espera aí, a gente começa aqui. Será que não é lá naquele corredorzinho do lobby, mano? Para cá, ó. Não, não é, pô. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Tudo é esse negocinho aqui, né? Supermarket a gente vê, né? Tudo é esse negócio aqui, né? Espero que você esteja seguro, ok? Sim, sim, sim. Rapaz... Rapaz, está aí, viu? É, mas o jogo aqui eu vou te falar, viu? Acho que a gente apanhou a tua. Eu já até dei Alt F4. Porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau.